A França aperta as medidas contra o coronavírus quando o número de vítimas mortais ultrapassa um milhão em todo o mundo. Os bares e restaurantes das cidades de Marseille e Aix-en-Provence foram obrigados a fechar as portas durante pelo menos 15 dias e noutras 15 comunas do sudeste do país irão funcionar com horários reduzidos. O país registrou este domingo mais de 11 mil novos casos. Segundo um relatório da agência santé publique France, um terço dos focos da contaminação no país são em escolas e universidades. Na capital espanhola, Madrid, 50 mil bandeiras foram plantadas num parque para prestar homenagem às vítimas da Covid-19, a Espanha o país mais afetado na Europa. Penso que é uma bela homenagem às vítimas, muito melhor do que a homenagem feita pelo primeiro-ministro. Já estive no cemitério de Arlington, nos Estados Unidos, e isto faz lembrar esse lugar. Estas pessoas merecem pelo menos isto, se não muito mais. Num outro bairro da capital espanhola, alvo de um confinamento local, erguiam-se vozes de protesto para exigir um reforço nos serviços de saúde, com bandeiras a pedir mais investimento nos hospitais e não no exército. No Reino Unido, onde o número de mortos ronda os 42 mil, a segunda vaga da pandemia também está em franca expansão e, para além das novas restrições decretadas pelo governo esta semana, multiplicam-se também os confinamentos locais, como no país de Gales, onde dois terços da população está agora confinada. Estou preocupada porque não quero que as escolas fechem novamente, espero que seja uma solução de último recurso, porque terão um impacto sobre as nossas crianças se não poderem ir à escola. Com os números das contaminações em ascensão também em Praga e nos arredores da capital checa, o governo prepara-se para anunciar esta semana um endorcimento das medidas de combate à pandemia, sendo de prever novos confinamentos, ainda que parciais. Obrigado.